Abertura Mesmo com todas essas dores Eu escolho confiar Pois sei que estás a trabalhar Mesmo que eu não entenda Mesmo com todas essas dores Eu escolho prosseguir Pois sei que estás a batalhar por mim Como superar as crises e as dores Como passar pela vida sem viver Como não sentir o cheiro das flores Como ver as cores sem saber qual é o tom Como vencer sem as guerras pra lutar Eu sei que sozinha eu não vou aguentar Por isso eu decidi confiar só em Deus Ele é a minha força, o meu sustento, minha paz Como superar as crises e as dores Como passar pela vida sem viver Como não sentir o cheiro das flores Como ver as cores sem saber qual é o tom Como vencer sem as guerras pra lutar Eu sei que sozinha eu não vou aguentar Por isso eu decidi confiar só em Deus Ele é a minha força, o meu sustento, minha paz Mesmo que eu não entenda Mesmo com todas essas dores Eu escolho confiar Pois sei que estás a batalhar Mesmo que eu não entenda Mesmo com todas essas dores Eu escolho confiar Eu escolho confiar Pois sei que estás a trabalhar Eu escolho confiar Eu escolho confiar Eu escolho confiar Pois sei que estás a trabalhar Eu escolho confiar Eu escolho confiar SENSO